Enzo é um menino especial, no sentido literal mesmo da palavra. Pensa num adolescente inteligente, carinhoso. Ele ia se encher de orgulho ao falar do filho, mas no começo não foi fácil. Receber a notícia de que ele havia nascido com síndrome de Down foi um susto pra família. Quando ele nasceu, a gente ficou um pouco assustado, né? Tem um menino com síndrome de Down, não conhecemos essa área, quase nada disso. Mas Deus foi nos mostrando o caminho. E o caminho está no amor. Você tendo amor, perseverança, está aí o menino, olha. Daqui a um ano você faz a praeta em Karatê, vai participar de campeonatos, né? Vai disputar campeonato de kart, né? Corrida de kart. Vai andar comigo na serra, fazer rali comigo de moto. Ou seja, o limite quem dá é a gente e nossos sonhos. As medalhas já dão indicativo de como Enzo é fascinado com o esporte. Desde os oito anos de idade, ele luta Karatê. Durante a pandemia, Enzo começou a praticar outros esportes. Olha ele aí, pedalando pelas ruas da cidade. E esse piloto de kart é o Enzo, mostrando que é fera também no automobilismo. Até moto de trilha, o menino já está pilotando. Enzo vai seguindo os caminhos do pai. Um trilheiro apaixonado pelo esporte. Ele me acompanha porque é um esporte que exige muito. Além de uma capacidade física, porque é muito cansativo. Além de ser muito tenso, né? É uma coisa assim que vai desenvolver nele habilidades que são necessárias até para a vida. Tanta história é construída no esporte desde criança. Mas como se não bastassem todas essas modalidades, o Enzo agora está indo para o lado da arte. Há menos de um mês começou a fazer aula de violão. E já está até arranhando um pouquinho. O segredo de tudo isso, segundo a família, é o amor. Enzo recebe carinho de todos os lados. E Lenira é a mãe do menino. E Cláudia, a madrasta. As duas se combinam bem, pensando sempre na evolução do garoto. A nossa guarda é compartilhada. Ele fica comigo três vezes por semana. A gente reveza bastante. Sempre foi... A nossa separação foi feita de uma forma que não afetasse ele. Que ele continuasse morando na mesma casa que ele sempre morou, que é a casa dele. Para que ele não sofresse essa ruptura. Ele demorou mais de dois anos para perceber a separação. Porque logo que a gente separou, a gente ficava... Eu ficava de dia na casa e o pai dele ficava à noite na casa. Sempre estou acompanhando perto e contribuindo um pouquinho para o desenvolvimento dele. Mas na realidade, quem aprende somos nós, né? Com ele. Outra paixão do Enzo é a poesia. Esta pasta reúne textos escritos por ele. E são muitos. Uma história de superação e de exemplo. Mesmo com as dificuldades, Enzo não desiste. E mostra que é igual qualquer outro adolescente da idade dele. As diferenças estão na forma de pensar das pessoas. Esse moleque é uma bênção de Deus. Eu acho que não existe limites para ele. Os limites que faz somos nós mesmos, né? Por não acreditarmos na capacidade que eles têm. O príncipe Enzo tem o poder de curar as pessoas das doenças mais difíceis. E fazer milagres para todos nós. O príncipe Enzo tem o poder de curar as pessoas das doenças mais difíceis. O príncipe Enzo tem o poder de curar as pessoas das doenças mais difíceis.